Uhul! Angelina, por favor de sabor aí, nós entramos na live! Isso aí, gente, vou mostrar roupas pra vocês. Uhul, agora! Então vamos, gente, olha esse vestido maravilhoso que chegou pra gente, tá? Esse modelinho, ó, ele tem... Que bonito! Apenas R$ 99,99. Ó, tem esse daqui, esse daqui já tem um capuz, ó, gente, um capuzinho que você pode ou não usar. Olha que lindo! Maravilhoso! Apenas, gente, R$ 100, tá? Tem esse outro modelinho despojado. Olha, gente, que lindo! Despojado, bolsinho. Ó, pra quem gosta, ó, golinha. Gente, e esse tem a manguinha? R$ 100 apenas! Olha, gente, que lindo! Maravilhoso! Você gostou? Printa, chama a gente no zap da loja. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10. Entregamos para todo o Brasil, tá? Uhul! E ainda tem esse daqui, gente, ó, de manguinha comprida. Olha que lindo! Capuzinho, lindo! Apenas R$ 99,99. Olha, gente, que espetáculo! Venha garantir sua peça e ficar lindo! O final de semana está aí! Uhul! Isso aí! Muita coisa boa pra vocês, gente! Compartilha essa live, tá? Estamos aqui pra mostrar o que nós temos na loja hoje pra vocês. Chama no zap da loja, 21, 9, 8, 5, 3, 46, 10. Porque nós enviamos para todo o Brasil e nós estamos a todo vapor pra atender vocês, tá? Olha que maravilhoso, gente! Esse t-shirt, camisão. Isso aqui é moda, gente! Super estiloso pra vocês! Olha isso! Olha que cor maravilhosa! Chegou os queridinhos! Reposição! Pra você que estava guardando, tá? Saindo apenas a R$ 99,99. Você coloca um tenizinho, você fica super estilosa! Maravilhoso, tá, gente? Olha, de viscolaicra, tá? Fica na live! Nós vamos estar mostrando algumas coisas. Se você quiser ver alguma pecinha, você coloca aí, que eu vou tentar dar uma olhadinha aqui. E a gente vai estar mostrando pra vocês, tá? Então fica aí na live! Olha que maravilhoso! Apenas R$ 99,99! Olha isso, gente! Que luxo pra vocês, tá? Nós temos aqui também, gente, uma arara de promoção de R$ 49,99! Tá maravilhoso! Nath, vai estar com short? Nath, vai estar com short? Vai lá, Nath! Shortinho! Olha, gente, que shortinho maravilhoso! De crepe com elastano! Apenas R$ 54,99! Tem um do tamanho M ao tamanho G5, meninas! Ó! Esse modelinho maravilhoso! Com bolsinho e ainda tem uma faixinha, tá? Aí essas são as cores! Olha, esses são os tamanhos menores! Que vai vestir até o G1! Ó! Que lindo! R$ 54,99! E eu tenho os tamanhos que vai vestir G2, G3, G4 e G5, tá? Mesmo preço, R$ 54,99! Ó! As cores que eu vou ter! Maravilhosa! Ó! Que linda! R$ 54,99 apenas! E tenho, ó! Essa corzinha maravilhosa! E tenho ainda o bermudão, gente! Olha esse bermudão maravilhoso! Quem gosta, né? É uma peça mais comprida! Temos também R$ 54,99! Isso aí, Kézia! Uhul! Maravilhoso! Tá, gente? Pra vocês! Quatro PC ali! Quase que eu não entro na live! Olha só! Que maravilhoso! Gente, esse conjuntinho, tá? Que luxo! Eu vou estar mostrando pra vocês aqui com detalhes, tá? Porque a gente mostra correndo e não dá pra ver a peça, tá? Olha só, gente! Ele é pós-alto, tá? Maravilhoso! Lara Miranda! Deus te abençoe! Isso aí! Gente, se vocês quiserem ver alguma peça especial, aproveita aí que a gente começou a live mais cedo! Vamos estar mostrando aqui pra vocês! Vamos estar dando uma atenção pra vocês aqui da live, tá? Então fica com a gente aí, tá? Vamos estar mostrando pra vocês! Então nós temos aqui esse conjuntinho maravilhoso! Esse conjunto é viscolinho, tá? É uma peça, né? Diferenciada! Ela tem um bolsinho! Olha que maravilhoso! Tá quase alto! Olha que lindo! Até a numeração já fez! E a blusa! Olha o detalhe da blusa, gente! Que lindo, tá? É porque esse aqui saiu! Olha que lindo, tá? Deixa eu pegar o outrozinho aqui, que esteja com um detalhezinho da blusa! Olha que maravilhoso! Esse aqui tá! Isso! Olha que lindo esse detalhezinho dessa blusa! Tá maravilhoso! Do GG ao G3 pra vocês, tá, gente? Lindo! Olha, ele regula aqui na alça também, tá? Maravilhosa, tá? É uma peça assim, top, luxo! Quem levou sabe, tá? Nós temos ele no Duna e no Viscolinho pra vocês, tá? Olha que lindo! Fica aí na live com a gente, tá, gente? E nós enviamos pra todo o Brasil, chamando o zap pra loja, 21998534610. Lembrando que atrás da bermudinha tem um lastex, tá? Então facilita muito na hora que você vai vestir, tá? Nair, Pedro, amam vocês! Linda! Compartilha essa live! E temos também esse modelinho no preto! Maravilhoso! E o valor, gente? 119,99! Então corre pra cá, tá? E temos também estampadinho ainda! Olha que luxo! Que maravilhoso! Comenta aí o que você quer ver que a gente vai estar mostrando pra vocês! Nath vai entrar agora! Isso aí, meninas! Ó, pra você que tava atrás de cropped, chegou cropped pra gente! Ó, uma mãozinha mais curta! Olha que espetáculo! Apenas 44,99! Olha o detalhezinho deste modelinho! Apenas 44,99! Tem esse outro modelinho, gente, com bojo! Ó, croppedzinho com bojo! Linda! 44,99 apenas! Ó, esse outro modelinho! Lindo, gente! Uma blusinha mais curta! Ó, porém dá pra você usar sutiã nesse modelinho! Ó, 44,99! Olha, gente! Vocês verem que não fica tão curtinha! Ó! Veste super bem! Tá? E temos ainda as blusinhas de alcinha! Pra quem a gente tava querendo, chegou! Mas chegou, gente! Vai vestir um tamanho G, GG e G1! Tá? Maior que isso não vai vestir! Tá? Aí eu tô com essas opções de cor e estampa! Olha que linda! Olha que linda! Olha, gente! Coralzão lindo! 44,99 apenas! Olha, gente! Que lilás lindo! Top! Lembrando que ainda tem, ó! Esse detalhezinho! Que lindo! 44,99! Ó, branquinha! Ó, a cor alzinha! E ainda tem azul! Tá? Blusinha de alcinha! Tá? Pra vocês! Isso aí, gente! Tô vendo aqui com a Angelina! Nath, aqui o zap! Pra ver se desce essas blusas aqui pros clientes pra gente botar agora ao vivo! Com a Angelina, hein! Fica aí de olho! Essas blusas de manga comprida vai descer agora! Tá? Tô esperando! Tô me esperando ali! A Angelina respondendo o zap! Pra passar pra vocês! Promoção naquelas blusas, hein! Fica aí com a gente! Nós temos aqui também, ó! Esse modelinho! Dá um toque nela! Dá ligadinha pra Angelina aí! Olha só que maravilhoso! Olha que lindo! Gente, de botãozinho, tá? Essa blusinha lindíssima! Tá? Olha isso! Maravilhosa! Tá? Vestindo até a numeração de G3! 64,99! Tá, gente? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui! Se vocês querem ver alguma coisa! Vocês arrasam! Isso aí, gente! Comenta aí de onde você é! Comenta aí o que você quer ver que a gente vai mostrar pra vocês, tá? Essa blusinha também, gente! Olha que maravilhosa! Tati, Carla, Alcione... Todo mundo aí com a gente, tá? Compartilha essa live! Olha que maravilhosa! G3, 64,99! Olha que linda! Essa blusinha aqui, ó! Maravilhosa! Olha que linda, gente! Regula aqui na frente! Essa daqui é 74,99! Tá? Olha que maravilhosa! Patrona, tá na ligação? Tá na ligação? Patrona, tá chegando? Isso! Que maravilhosa, gente! Apenas 74,99 pra vocês! Isso aí! Olha que maravilhosa! Tá na ligação, Angelina, ali, gente! Olha! 64,99! Então corre pra cá, tá, gente? Nós enviamos para todo o Brasil! Olha que linda! Saudade, meninas! Tô indo aí essa semana! Vem sim, meu amor! Linda! Maravilhosa! 64,99 pra vocês! Isso aí! Lindíssima! Isso aí, meninas! Ainda temos as t-shirts de 29,99! Olha que linda! Olha o estampado dela, gente! Maravilhoso! Ó! 29,99! Ó! Cores variadas pra vocês! 29,99! Olha, gente! Lindas! Estampadas! Tem modelinhos que tem, ó! Uns dizeres bem bonitos! Ó! Olha que linda, gente! 29,99! Gente, gostando? Chama a gente no zap da loja! 21,99,35,346,10! Entregamos para todo o Brasil! Estamos localizados aqui na rua Doutor Pereira dos Santos, 285, no centro da cidade, no coração da cidade, e aguardando vocês, tá? Uh! É isso aí! Ainda tem algumas promoções aqui, gente, de blazer! Tá? Blazer pra vocês! Vamos lá mostrar pra vocês! Blazer de 140, por apenas 79,99! De Duna! Maravilhoso! Pra vocês, tá? Apenas! Temos blazer também, gente, de crepe com elastano! Olha o botão! Olha que luxo, tá? Ele estica! É uma peça diferenciada pra você ter no seu guarda-roupa! E num precinho ótimo, né? De 140, por apenas 79,99! Você só encontra aqui, tamanho G3, tá? Bom dia! Essas camisetas têm qual numeração? Essa camiseta tá vestindo até a numeração? T-shirt vestindo até qual numeração hoje? 50 ou 52, Nath? Do 44 até o tamanho 52, né? Até o 52, né? A t-shirt, né? Pronto, gente! T-shirt tá vestindo até a numeração 52, tá? Modelinho que a Nath acabou de mostrar! Carla Silva! Beijão, meu amor! Então nós temos aqui também, gente, essa pecinha! Tá no linho! Olha que maravilhosa, tá? Apenas 140, por 79,99! G3, tá? Do GG ao G3 pra vocês, tá? Nós temos também aqui, gente, olha só que lindo! Esse blazer de linho! Olha os botões! Que diferente! Que luxo! Tá? Muita promoção pra vocês, gente! Muita peça bonita pra vocês aqui na loja! Tá? Na promoção de 140, por apenas 79,99! Maria José Fonseca! Bom dia! O frete é por conta da loja, meu amor! Dependendo do ponto que você comprar, a gente negocia, tá? A gente faz uma ligaçãozinha poderosa, a Angelina! E a gente vê, tá? Se chama no nome da loja, 219-985-346-10, tá? Que a gente conversa por lá, tá? Nilcinha, Brito, bom dia, meu amor! Tá sumida, hein? Pode ir lá! Rose Santos, acho vocês maravilhosas! Bom dia, bom dia, meu amor! Também temos aqui esse modelinho de 140, por apenas 79,99! Amo vocês maravilhosas! Beijo! Rose Santos, lindona, Kézia! Você ainda tem conjunto de viscose? Clara, eu mostrei alguns conjuntos de viscose aqui no começo da live! Quando a gente terminar a live, você dá uma olhadinha, tá bom? Olha que maravilhoso! Esse blitz aqui também de Duna, de 140, por apenas 79,99! Ó, de linho! Esse daqui, gente, olha, de crepe conlastano, tá maravilhoso! Maria José Fonseca, sou de São Paulo, meu amor, nós entregamos aí, tá? A gente envia pra todo o Brasil, se você tiver interesse, chama no zap da loja, 219-9853, porque a loja tá toda promoção, tá? Você bota aí a pecinha que você quer ver, a sua numeração, que a gente mostra tudo pra vocês! Temos aqui também, gente, de linho, ó! Isso que é linho, tá? Nesse salmão maravilhoso, tá? De 140, por, 79,99! E ele no cru, ainda tem, somente a numeração G3! Corre pra cá, que a loja tá lotada! Isso mesmo, meninas! E você que estava querendo saia, chegou saia pra gente, tá? Olha, que espetáculo esse modelinho! Tá? Esse modelinho tem uns botões, ó, de enfeite, ó! E ainda tem uma fenda pequenininha aqui embaixo, tá? 54,99, tá? Ó, tem essa cor também! E tem o preta, tá, meninas? Você que estava atrás de saia preta, chegou saia preta pra gente, tá? Apenas 54,99! Saia de crepe com elastão, veste super bem! Ó, esse modelinho tem um babado, ó! Esse modelo tem um babadinho embaixo, ó! 54,99! Ó, e tem esse outro modelinho, esse aqui tem um bolsinho, ó! Que linda! Tá? Mas toda é 54,99! Olha, gente! Ó, olha esse tom de verde, maravilhoso! É isso aí! Gostou? Chama a gente no zap da loja! 21,995,346,10! Isso aí, gente! Corre pra cá! É, Luciana Luamur, pastora! Você tá sumida, hein? O outro tem vestido rosa G3, temos um chamise G3, tá? Chamise! Aquele modelinho que eu nem tenho nenhum aqui atrás pra pegar pra você, mas vou te mostrar! Aquele modelinho que tem botão, golinha, bolsinho, tem um deles G3, tá? Letícia da Silva, mostra a bermuda, por favor! Quero ir aí hoje! Mostramos bermuda? Não, né? Mostramos bermuda já? Não, né? Depois eu vou pegar! Ah! Algumas bermudas! Você vai vir hoje, qual é a sua numeração, Letícia? Vou pegar as bermudas pra você, tá? Body! Olha só! Que body maravilhoso! Tá bom? Olha que maravilhoso! Vou trazer o vestido da Luciana e as bermudas da Letícia! Tá, meu amor? Olha que maravilhoso! Esse body tá de crepe colastano, apenas R$ 84,99, tem bojo, tá? Olha que maravilhoso! Essas saias pretas tem babado? Algumas tem, né, Nath? Não, não, quase tem, né? Isso! Olha que maravilhosa, tá? Temos também essa blusinha jeans ainda, tá? Pra vocês, saindo a... R$ 84,99! R$ 84,99 essa daqui, tá? Que maravilhosa! E temos essas blusinhas da R$ 37,99, mas olha que linda pra vocês, tá? Olha, com esse mangão chique, né? Bonita, olha, tamanho grande, tá? Então você que quiser se vestir bem, vem pra cá, apenas R$ 37,99, maravilhosa! Isso mesmo, meninas! E vou mostrar essas blusinhas que chegam com a gente essa semana, tá top! Olha este macaquinho, meninas! Macaquinho lindo! Apenas R$ 119,99, tá? Ele tem um elástico atrás, ó, e ainda tem uma faixinha pra vocês cinturar, tá? Ó, transpassado, maravilhosa, apenas R$ 119,99. R$ 119,99. E ainda temos esta cor, tá? Olha, gente, que lindo! R$ 119,99. Macaquinho de viscolhinho, tá? Maravilhoso! Tenho também, gente, que chegou pra gente esse macacão pantalona lindo! Apenas R$ 139,99, ó! Tem elástico atrás, a alça regula... Olha, gente, barralco, maravilhoso! Olha, gente, que lindo! R$ 139,99. Ó, tem essa cor também. Olha, gente, e lembrando que ele regula aqui, ó, o busto. Se você quiser um decotezinho, se você não gosta de decote, é só regular aqui. R$ 139,99. E ainda chegou, gente, esse longão. Olha, gente, esse vestido longo. Lindo! Ó, tem laxé que se atrás. Longão, bem longão. R$ 139,99. Aí, botei essas duas estampas. Gente, gostou? Quem chegar primeiro, pega o filé, hein, meninas? Tá vestindo super bem. A alcinha dele, gente, é larguinha. Dá pra você usar seu sutiã tranquilamente, tá bom? É só vir que estamos aguardando vocês. Isso aí! É a florzinha que pediu pra ver bermuda. Mostra a bermuda, tá? Olha só. De bermudas que a gente vai ter hoje, você falou que é R$ 54,00, que você veste, né? Ó, bermuda jeans, tá? Saindo apenas a R$ 7,999, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha que maravilhoso. R$ 69,99 é bermuda, na verdade, né? R$ 70,00, tá? Bermuda jeans pra vocês. Saindo daí, pra você vir pra cá? Vem pra cá, meu amor. Essas são as jeans que a gente tem hoje, tá? Maravilhosa. Sim. Aí, agora eu vou estar mostrando pra você as tecido. Olha que maravilhosa. De crepe, tá? Olha, de crepe. Porque elas estão, essa bermuda veste bem, tá? Porque na mão não dá pra ver muito bem, mas no corpo ela veste muito bem, tá? Olha que maravilhoso. O macaquinho de manga... A gente já mostrou? Vou estar mostrando os macaquinhos de manga pra você, tá, meu amor? Já, já. Olha que maravilhoso. Apenas R$ 54,99, tá? Da numeração nós temos aqui do M até o G5. Daquela lá, tá? Olha que maravilhosa essa. É aquela que veste também de creme bem. Olha que lindo. Tá maravilhosa. Como tinha aqui, tá? Ó. Letícia, nós estamos aguardando você hoje aqui na... Olha, tá, meu amor? Pra você vir ver suas bermudas, tá? Tão boidas. Olha, todas elas têm bolsinho. Tá? E elas são de bergaline. Maravilhosas, né? Olha que linda. Essas daqui estão saindo a... R$ 54,99 também, tá? Tem essas bermudas aqui, gente, de visco laicra. Maravilhosa. Tá? Olha que linda. Apenas R$ 49,99. Tô bem? Tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, meu amor. Isso. Ó, tchau. Cliente de longe que veio aqui comprar na loja. Você vem também. Maricá, né? Puxa. Ó, que maravilhosa. Essas bermudinhas. Ó, Letícia, eu vou ter. Eu quero. Vem, meu amor. Vem pra cá. Crepe colastano apenas. Isso. Uhum. Show, show. Isso. Nath vai trazer uma coisa boa pra vocês aí, hein? Olha, gente. Apenas R$ 45,00 essas bermudinhas aqui. Nós ainda temos, tá? Maravilhosa. Tá? Olha que linda também nessa cor. Que top. Rosângela, amei. Rosângela, vem pra cá. Vem pra cá com a gente. Nós ainda temos essa bermuda de linho até o G4. Essa de linho, eu só vou ter hoje no G1 e no G4 e uma na M, que é uma verde. Tá? Mas, poxa, essa bermuda aqui é top demais. Olha isso. Tá? Ela tem bolso. Ela tem o zíper maravilhoso. G5 corresponde a qual tamanho? O G5 a gente bota aí um 64. 66, né? 64. 64, 66. Você veste G5, meu amor? Fala com a gente aí. Temos peças G5 na Loli, tá? E essa pecinha aqui, ó. Eu acho que ainda tem os 54 dela. 49,99. Tem branca. Tá maravilhosa pra vocês. Apenas 49,99. E Luciana, nossa pastora maravilhosa, sempre que tá aqui com a gente. Vestido rosa pra você. Outro pro rosa. Já vem garantir o seu. Tá maravilhosa? Isso mesmo. Então vamos... Hoje, gente. Hoje é 27 de setembro. E vamos jogar aquela promoçãozinha das calças. Calças de 140, 120. Enfim. Por 80 reais, tá? Mas agora eu vou mostrar umas calças que estavam 100, 120 por 50 reais, meninas. Esse modelinho que eu vou mostrar está apenas 50 reais. Ó. Peças únicas, tá? Esse modelinho. Tá? Deixa eu ver o tamanho pra vocês. Tamanho 48, essa daqui. Tá? Apenas... Apenas 50 reais, tá, meninas? Tô com esse modelinho, ó. Vermelhinha, linda. Essa daqui, qual o tamanho dessa? Tamanho 50. Ó. Tamanho 50 e você vai pagar nela 50 reais apenas. Temos essa pantacu, gente, de bengalina em tamanho gigê. Que você vai pagar hoje nela. De 75 por 80... Por... 50 reais, tá? De 75 reais você vai pagar 50 reais apenas. Calça de liganete, gente, temos. Você estava atrás de calça de liganete? Temos modelinhos a 49,99. Ó. Essas estampas. Maravilhosa. Barrada. Top. Que você vai pagar 50 reais apenas. E temos esse modelinho, gente, de viscolaicra. Maravilhosa. Tá? Tamanho grande, ó. Tem um elástico atrás, tá? Um lastexzinho. E olha o tamanho dessa calça. Olha, gente. Que pantalona maravilhosa. Enorme. Você vai pagar nela de 120, você vai pagar apenas 50 reais. Tá? Nesses modelinhos. Esses são os modelinhos que estão saindo por 49,99. Uhul. Tá? Fica de olho aí quem mais. É isso aí, gente. É a amiga aí que falou que veste tamanho G5. Nós já mostramos bermudas. Ah, tem algumas blusas que vestem ali até o 70. Tá? Também que eu vou mostrar pra vocês. Esse vestido, ele veste, tá, meu amor? G5. Tá longo, tá, de liganete. Tamanho grande, tá? Esse vestido preto, ele veste ao G5. Tá maravilhoso, tá, meu amor? Pra você, tá? Esse modelo de liganete, ele veste o G5. Tá? Maravilhoso. Tudo que eu tô te mostrando aqui, tem outras estampas, né? Aqui não dá pra trazer tudo. Mas dá pra você, né? Mais ou menos ter uma ideia do que a gente tem na loja. Esse modelo veste G5, tá? E dependendo, né? Porque às vezes a pessoa fala G5, mas tem menos busto, tem mais quadril. Dependendo, né? Esse aqui é um G4, tá? Mas ele é enorme. Então dependendo dá em você também, entendeu, meu amor? Não conheço você, não conheço o seu corpo, mas você pode estar mandando uma foto pra gente. Fazendo uma videochamada. E a gente, né, vai estar vendo direitinho as melhores peças pra você, tá? Maravilhosa. Você que veste tamanho especial, aqui na Angelina Plus Size tem, tá? Aqui é o diferencial. Nós temos tamanho especial pra vocês. Chamamos até a loja. 21-9-9-8-5-3-4-6-10. Porque a gente envia para todo o Brasil. Tá maravilhosas? Isso aí, meninas. Agora sim, gente. Promoção nas calças. Que é uma calça de R$140, R$120, você vai pagar hoje R$79,99. Ó, começando por essa daqui, gente, de linho. Maravilhosa, tamanho G3. Olha. Olha o modelinho dessa calça, gente, de linho. Gente, linho. Estava R$140, tá? Ó. Ó o precinho que estava. Você vai pagar R$79,99. É isso mesmo, meninas. Ó. Olha esse modelinho de bengaline. Gente, maravilhosa. Olha, gente. Tem este outro modelo. Não sei o cintinho. Gente, você vai pagar nela apenas R$79,99. Ó. Tem esse modelinho, gente, de duna. Maravilhosa. Ó. Duna. Calça, pantalona, bolsinho. Ó. Coz na frente e elástico atrás. Gente, R$79,99. Ó. Temos esse outro modelinho, gente. Olha o tamanho dessa calça, gente. Tamanho grande. Olha. Gente, a calça era R$140. Você vai pagar hoje R$79,99. Hoje, gente, 27 de setembro, sexta-feira. Tá? Tem esse modelinho de linho também. Que estava R$140. Hoje, você vai pagar R$79,99. Olha, gente. R$79,99. R$79,99 apenas. Ó. Tá precisando de calça pra malhar? Gente, olha essa calça. Maravilhosa. Olha o tamanho desta calça. Gente, R$140,00 por R$80,00. Hoje. Tá? Só hoje. Só hoje. É só vir, gente. Só vir garantir e pegar essa promoção maravilhosa. Ó. Calça de linho, pantalona maravilhosa. Ó. Essa daqui é toda de elástico. Maravilhosa. De R$140,00 por R$79,99. E temos aqui, ó. Calças de duna maravilhosa também. Do modelinho. Gente. De R$140,00 você vai pagar hoje apenas R$79,99. Gente. Promoção nas calças. Calça hoje você vai pagar apenas R$79,99. Promoção do dia. Não esquece. Vem garantir sua peça e ficar linda. Uhul. É isso aí, gente. Tá? Não tá finalizando essa live aqui, né, Nath? Isso. Ó. Maravilhosa. A amiga que veste tamanho especial, tá? Nós tiramos bastante coisa do lugar pra mostrar pra vocês. Agora nós vamos guardar. Olha que maravilhosa. Essa blusa R$74,99. Tá? Tamanho especial. Tá? Olha. Essa daqui veste até o G8. Ela veste. Tá? A amiga aí que veste tamanho especial. Ó. Bastante coisinha pra você boa, tá? Meu amor. Ah, mas eu gosto de manga. Nós temos, tá? É. Nós temos, tá? Também tem esse modelinho aqui. Então é isso, gente. Ó. Grande, meninas. Ó. É enorme. Tô até sem força de mostrar, porque é muito grande, ó. Bem grande, ó. Enorme. Então vocês chamam nos atos da loja, né, Nath? Isso aí, meninas. 9853-4610. É isso aí. Entregando para todo o Brasil. Chama a gente lá e vem pra cá. Compartilha a live, né? Isso aqui. Até a próxima. Até. Uhul.